Pedro II, tradutor de mais de 3 mil livros e poemas. Durante toda a sua vida, o imperador voltou-se especialmente para o aprendizado de idiomas. Estudou grego, latim, inglês, francês, italiano, provençal, alemão, tupi, guarani, hebraico, sânscrito, árabe e tantas outras línguas. Seu talento para a tradução foi descoberto por seus netos, Dom Luiz e Dom Pedro, em 1889, que publicaram um livro de traduções e poemas de Dom Pedro II. Num total de 2.176 poemas, traduções de duas canções, Dois cantos, do inverno, da divina comédia e sete cantos religiosos. Como a maioria dos intelectuais brasileiros do período, Pedro II tinha o francês como a língua e literatura e cultura. Isso se expressa na quantidade de poemas, cuja tradução se deu a partir do francês. Foi também o primeiro a traduzir Mil e Uma Noites, diretamente do árabe para o português. Dom Pedro II, também se dedicou por quatro anos à tradução da obra Odisseia, de Romero, do grego, para o francês e português. Dom Pedro não traduzia com o objetivo de fama literária, nem mesmo com a ambição de publicar livros. Traduzia por prazer, para treinar o conhecimento e a fluência nos vários idiomas que cultivava. Embora suas atividades tradutoras sejam inseridas em um contexto mais pessoal do que político, As traduções que Dom Pedro realizou a partir do hebraico adquiriram relevância perante historiadores da cultura judaica que reverenciam a atuação do imperador na preservação da memória do povo judeu.